Música O Dimar Grilo é o presidente da Tecni Tubo, é uma empresa 100% brasileira de Caxias do Sul. Como começou a Tecni Tubo? Bom, a Tecni Tubo começou em 1969, temos mais de 40 anos de existência e nesse caminho a gente trilhou e construiu diversas marcas e produtos. Iniciamos a nossa caminhada com uma indústria de cadeiras e na vida fomos trocando de cadeiras para terceirização de peças e em 1978, 79, nós iniciamos a fabricação de novos corporativos. E fomos evoluindo nessa nossa caminhada até o dia que nós criamos a Novara. Hoje a Novara é top de linha no mercado de imóveis corporativos do nosso país. Eu acho que especificadores arquitetos têm tido muita aceitação em colocar esses produtos nos escritórios, nos espaços corporativos. Eu acho uma das linhas mais bonitas aqui da Offsolution. Bom, nós agradecemos, nos honra a sua palavra em dizer que o produto é bom e realmente é a comunidade que está visitando, os arquitetos, os especificadores. Quem está visitando e está vendo o nosso produto está ficando muito satisfeito com o produto que está vendo. Tivemos a oportunidade de pessoas dizerem que conseguiram ver produtos igual ao que nós estamos lançando somente na Europa. Para nós é extremamente gratificante dizer que temos um produto nacional, 100% nacional, com a característica ou com o design, enfim, da Europa, né? Que até outro dia só se buscava lá e hoje estamos aqui produzindo no mercado nacional, oferecendo o mercado nacional com uma indústria 100% nacional. Bom, a Novara tem um lançamento que é uma estação que a gente vai mostrar as imagens, estamos mostrando para vocês, que ela tem toda uma concepção. As laterais podem ser de vidro laminado? Você pode explicar? Ok, nós temos a versatilidade. É um produto que ele tem vida, posso dizer, porque nós podemos fazer uma série de configurações. E as laterais podem ser de vidro laminado, podem ser de vidro pintado. Nós temos as laterais que podem ser em madeira, pode ser sem a lateral, com um móvel que serve de lateral, enfim, ela tem uma versatilidade imensa. Então, para quem projeta, ela pode formar diversas configurações, dentro das configurações atendendo o que o cliente necessita. E sempre pensando na nossa ideia, ou seja, nós sempre pensamos nas pessoas. Em primeiro lugar, a gente cria um produto para pessoas. Os ambientes fazem com que a gente fique muito tempo. Então, nós temos que fazer um produto que tenha uma correlação com as pessoas. Ficamos 8, 10, 12 horas trabalhando no dia, num determinado local. E se nós não tivermos essa correlação, essa interação da pessoa com o móvel, se torna mais pesado, mais duro o dia de cada um. Então, o nosso objetivo é tornar isso melhor, mais fácil o dia de quem está trabalhando, de quem está desenvolvendo um trabalho. E a versatilidade de utilizações. Você pode colocar um suporte de monitor, você pode colocar uma estante, ou simplesmente uma divisória muito bem decorada. É muito chique, porque tem os armários que ficam embaixo da mesa, que você colocou um estofado em cima, que você pode fazer uma pequena reunião com quem está trabalhando na mesa. Eles são muito bonitos. Quer dizer, é uma tendência isso, né, Rudimar? Essas estações, porque elas vão se acoplando modularmente, à medida que a empresa já é grande, ela pode aumentar mais, ou se diminuir, ela pode diminuir mais. Então, isso veio para solucionar as instalações corporativas do país. É, as estações lineares, ou os planchões que são chamados, eles vêm para atender um mercado que está necessitando de ocupar o menor espaço possível e ter o maior número de pessoas possíveis naquele espaço, considerando que o espaço é extremamente caro. E é dividir esse espaço de metro quadrado com o menor custo possível. Então, ela tem as características, que nem falaste, Otávio, do assento no gaveteiro, porque muitas vezes há uma pequena reunião, uma pequena conversa, e como se quer uma mesa linear, necessita da pessoa que chega naquele local, não fique de pé, e sente, converse, faça uma interlocução com quem está ao lado, e atenda isso sem interferir no trabalho dos outros. Bom, hoje vocês têm um atendimento em todo o Brasil, né? Hoje você, a Novara, a Tecni Tubo, tem seus representantes, atende os especificadores, os arquitetos, fazem os projetos em parceria, né? Porque vocês têm vários segmentos, né? Não só o segmento corporativo, mas também os segmentos, se quiserem fazer uma concessionária de automóvel, ou outro tipo de projeto, pela tradição de vocês, na Tecni Tubo, já montarem muitas lojas comerciais, não é isso? Perfeito. Bom, além de nós oferecermos o nosso produto, nós fabricamos o produto customizado, ou seja, o cliente tem o produto dele, e a gente trabalha ou fabrica o produto especificado pelo cliente. As grandes corporações têm sua linha de produtos, tem o seu arquiteto que criou, o seu designer que criou, e nós executamos isso com perfeição. Nós executamos, entregamos, montamos o produto, somos parceiros para, inclusive, para desenvolver produtos com arquitetos, para atender grandes corporações. Então, nós temos uma via de duas mãos, com os arquitetos, com os clientes. Nossa empresa é uma empresa bem versátil, e que ela tem uma facilidade de conversar com todos. Ou seja, nós somos uma empresa simples, e nós não complicamos, porque as coisas têm que ser simples. O Dimar, essa estação de lançamento, que vocês trouxeram para cá, em algumas cores, como é que se chama essa linha especificamente? Essa linha, ela se chama Merano. A linha Merano, ela está inspirada, tanto a nossa marca Novara, como a linha Merano, ela vem inspirada da Europa. Nós trouxemos inspiração europeia, mas consideramos a característica brasileira, porque o Brasil tem cor e tem ginga. E se nós não colocar ginga, nós não vamos conseguir nada. Isso é a versatilidade. O Rudimar está brincando com essa coisa de ginga, pela versatilidade que tem, porque você pode colocar inúmeras utilizações. E não só o acabamento, a robustez, onde você passa os fios de energia, o cabo de dados, que sobe pelo pé. É fantástico. Vou te falar. É a mais bonita que eu vi aqui na feira. Nós agradecemos mais uma vez, e ficamos felizes. O grupo, quem construiu, quem trabalhou dentro da empresa, todas as pessoas que foram envolvidas estão bem satisfeitas com o resultado de quem está aqui vindo, aqui nos visitando. E nós esperamos não decepcionar ninguém. Esse é o nosso objetivo. Nós precisamos fazer daqui para frente o tema de casa. Fazer a coisa realmente correta e atender a expectativa de todos. O produto atende. Resta agora nós realmente fazermos isso. e eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos atender a isso. O produto está bom, o produto tem todas as respostas possíveis para quem usa, utiliza, planeja, para quem vai utilizar, principalmente para quem vai utilizar. O nosso objetivo é atender a expectativa do usuário, considerando que são pessoas. Então, nós temos como lema pessoas em ambientes. Essa é a frase da linha Novara. Porque nos dias de hoje há a necessidade de ter essa correlação. Nada pode ser pesado. Tem que ser leve, tem que ser ginga, tem que ter a característica do brasileiro. Bom, Rundimar, foi um prazer estar aqui no seu espaço. É uma energia muito positiva aqui com a sua equipe. Fomos muito bem recebidos. Eu queria aproveitar e deixar o endereço eletrônico da TecniTubo e também da Novara para os telespectadores, os especificadores, os arquitetos que queiram entrar em contato e poder desenvolver ideias com esses móveis de lançamento aqui fantásticos, que vão revolucionar o ambiente de trabalho, deixando toda a equipe, os colaboradores com muito boas ideias. Podemos fazer a divulgação? Podemos. O site da Novara é www.novara.ind.br E o site da TecniTubo é www.tecniTubo.com.br Em ambos os sites serão encontradas as linhas Novara. E temos lá todos os itens disponíveis para download. E aí exatamente o arquiteto pode baixar e pode utilizar esse material que está disponível, tanto quanto pode solicitar o nosso apoio na parte de arquitetura em projetos e nós estamos à disposição. É isso aí. Uma sugestão do Radar Television aqui na cobertura da Autosolution, a linha Novara da TecniTubo. Acesse o site e confie. Marcial, como desenvolveu a linha da Novara? A linha foi desenvolvida a partir da passagem do cabeamento. Não, peraí, como é que é o nome da linha? Merano. Merano? É. Roberto, eu preciso que você se segure. Marcial, como foi desenvolvida a linha Merano da Novara? Ela foi desenvolvida a partir da necessidade de passagem de cabeamento. Toda a concepção dela foi através de uma bandeja que faz a sustentação de toda a linha. Nela é aplicada uma travessa central, onde são presos todos os tampos. Ela suporta também toda uma barra de acessórios. Essa barra de acessórios pode ter o painel divisório, pode conter o nicho, pode conter o suporte de monitor muito usado hoje. Hoje você pode colocar até quatro monitores por posto de trabalho. É uma linha que sustenta isso, ela é muito sólida, apesar de leve. É uma linha prismática. Você tem a necessidade de gaveteiro pedestal, você tem necessidade de armário pedestal. Essa linha oferece tudo isso. O gaveteiro tem um detalhe que você pode, tem um alcochoado que você pode sentar e fazer uma pequena reunião com a pessoa que está trabalhando na mesa. Exatamente. O gaveteiro é um acessório. Você coloca ele em cima do gaveteiro, ele é só de encaixe. Você tem a necessidade de retirar ele para lavar. Ele é uma peça super fácil e serve como um apoio. Uma simples reunião, uma pequena reunião, um acesso do teu chefe que está chegando do lado da tua mesa. Então ele vai te ajudar nesse sentido. Geralmente o chefe chegava do lado, puxava o gaveteiro e sentava em cima do tampo. Aqui é um pouquinho mais confortável. E ele pode sentar em cima do tampo por causa da solidez. Isso que eu achei o diferente, porque não é só um pranchão. Você além de ter a tecnologia para se poder passar cabo de energia, cabo de dados, a iluminação, você tem essa possibilidade de encaixar todos os acessórios neles. Vários acessórios. Desde luminárias, o painel. A gente está usando dois tipos de painéis. Os painéis lisos, o painel incolor e o painel da Triforne, que oferecem a possibilidade de colocar dentro dele um bambu, uma planta. Isso personaliza o ambiente. As cores que a gente introduziu também personalizam o ambiente. Em algumas peças, a gente procura usar cores alegres. Azul, verde, vermelho. Estimula a criatividade em certos ambientes de trabalho e destacam. Aqui na feira, o produto ganha um destaque especial em função disso. Está sendo um sucesso e eu acho que isso o mercado vai absorver com bastante sucesso. Eu acredito que isso nos ajude nessa nova etapa, que é o lançamento para o mercado dessa linha. Outra peculiaridade do projeto, você tem uma calha com acesso para toda a parte de fiação. Essa calha tem amortecimento, ela não esmaga o dedo de quem está usando. Ela suporta outros acessórios que podem ser acoplados dentro dela. Então é uma linha completa. É uma linha super bem pensada. É uma linha sólida. É uma linha limpa. Eu acredito que o sucesso que está repercutindo em cima disso aqui na Office se deve a isso. Por ela ser sólida e manter essa leveza do produto. Vamos deixar aqui o site da Novara que está aparecendo. A gente conversou com o Marcial Deboni, arquiteto da Novara, que desenvolveu em parceria essa nova linha. Está fazendo esse grande sucesso. Exatamente. É um processo de toda uma equipe. É importante frisar que a empresa trabalhou num conjunto para desenvolver essa linha. E se ela está tendo sucesso, eu acho que é em função de toda essa turma que trabalhou e toda essa equipe que se uniu e quis que um projeto ficasse tão perfeito como ele ficou. É, a Novara, uma empresa do grupo do Tecni Tubo. Conversamos com o Marcial Deboni. Obrigado. Obrigado. Obrigado.